Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo pra gente falar aqui dos resultados do Bellator, mas antes aquele recadinho, Trading MMA no primeiro link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, clique aqui e vem operar com a gente no UFC de hoje, hoje tem vetor e contra canoneiro na luta principal, a gente vai operar lá pelo Discord, se você quiser conhecer o projeto, clique aqui embaixo e venha conhecer o projeto Trading MMA, tá bom? Siga também a gente aqui pelo Instagram, tá aqui na descrição, arroba canal Knockout, segue a gente por lá, tô postando muita notícia, tem videozinho, clica aí depois e acompanha a gente também pelo Instagram, tá bom? Bom, recados dados, vamos lá falar da luta aqui do Patrício Pitbull, não vou falar do card inteiro, só dando uma passada aqui nos resultados ali do card principal, antes de eu falar aqui do Pitbull pra vocês, o Corey Anderson venceu a luta contra o Phil Davis na decisão dividida, foi uma luta apertada, tivemos também ali no peso pesado o Gokhan Sarikan vencendo o Daniel James nas lutas do card principal. Falando do Patrício Pitbull, vou colocar alguns prints aqui na tela pra vocês, aquilo que a gente imaginava aconteceu, o corte de peso realmente acabou cobrando sim performance do Pitbull. Ah Zé, o Pitbull cansou, eu acho que não foi nem tanto cansaço, mas sim a questão do punch, a questão ali da velocidade e a questão também da adaptação na categoria, eu senti um Pitbull nessa luta muito mais lento, menos explosivo e a diferença de punch realmente, cara, é muito grande, a gente via que ele batia no Sérgio Pets, o Pets não sentia os golpes e geralmente quando o Pitbull coloca aquela mão em alguém, ou ele nocauteia ou o cara sente realmente os golpes e nessa luta a gente via que os golpes do Pitbull não estavam surtindo tanto efeito ali no Pets, o Pets na minha opinião teve a melhor atuação da sua carreira, ele foi realmente perfeito nessa luta aqui contra o Pitbull, o Patrício até conseguiu colocar pra baixo ali no primeiro round, o Pets se defendeu bem, depois o Pitbull até tentou pegar as costas, ele também acabou bloqueando ali, não deixou colocar os ganchos e fez aquilo também que a gente falou, pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal que a gente falou durante a semana, eu falei que na minha opinião o Patrício era melhor do que o Pets na trocação, tinha mais punch, tinha um jiu-jitsu melhor também, então pro Pets vencer essa luta eu só via um cenário possível, que era muita movimentação pra não deixar o Pitbull chegar muito próximo dele e tentar ganhar na base do volume e foi exatamente isso que ele fez na luta, ele soltou muito volume, muitos chutes, alguns chutes ali plásticos, até lembrou um pouco ali do seu irmão do Anthony Pets, aquele chute na cabeça, teve um momento que ele acertou um chute frontal ali que pegou no queixo ali do Pitbull, lembrou um pouco aquele chute lá do Anderson Silva contra o Vitor Belfort, aquele chute frontal, então foi uma atuação muito, mas muito acima da média aqui do Sérgio Pets que realmente tá surpreendendo muito, é um lutador que evoluiu muito depois que ele saiu do UFC, hoje dá pra gente dizer que ele talvez seja um dos melhores lutadores ali do Belator, um cara que cresceu demais, aprendeu a defender queda, no chão se vira bem, trocação muito alinhada, volume de golpes muito bom, não tem tanto punch, mas compensa ali com a velocidade, então ele teve uma atuação muito, muito acima da média aqui o Sérgio Pets, ele fica muito grande dentro do evento, vencendo um cara do tamanho do Pitbull que desceu pra tentar o seu terceiro cinturão, mas infelizmente não deu, bateu na trave o Pitbull, sobre a pontuação eu marquei 49x46 para o Sérgio Pets, eu achei que o Pitbull venceu apenas o primeiro round, nos demais rounds o Pets na minha opinião foi melhor, conseguiu vencer, mesmo ali no quinto round o Pitbull até pôs pra baixo, mas não conseguiu fazer muita coisa, pra mim realmente é que o Pets mereceu a vitória e eu acho que uma luta entre esses dois, se fosse na categoria do Pitbull, eu acho que não seria tão competitivo, pra mim o Pitbull conseguiria vencer, mas como teve esse desgaste do corte de peso, como ele acabou, a gente viu as fotos, realmente o Pitbull ficou muito magro, lembrou até um pouco lá daquela imagem do TJ de Lachó, quando desceu pro peso mosca pra tentar o cinturão que na época era do Cerrudo, então muita gente associou as duas imagens e fez diferença na minha opinião, vocês podem até discordar de mim, mas pra mim o Pitbull estava mais lento, não tinha o punch, não tinha ali tanta velocidade como o Pets e assim, se é uma luta, como eu falei, no peso pena, o Pitbull na minha opinião conseguiria vencer. Vamos ver agora o futuro, quem sabe o próprio Sérgio Pets pode se animar, pode subir de categoria, tentar um segundo cinturão também e aí o Pitbull pode fazer revanche na sua categoria, que é o peso pena, mas enfim, não deu pro Pitbull, não conseguiu o terceiro cinturão, confesso que eu esperava assim uma vitória do Pitbull, é um resultado que pra mim é bem surpreendente e pra vocês, o que vocês acharam aí dessa luta? Falando agora também aqui um pouco da luta principal, vamos aplaudir aqui o Yoel Romero, o cara tem 46 anos e ainda segue performando aí num nível muito bom, uma bujança física, um queixo que aguenta realmente muita pancada e ele deu trabalho aqui pro Nenkov, apesar de ter perdido a luta aqui na pontuação, foi uma pontuação assim até confortável se a gente pegar os rounds, eu marquei 4x1 a favor aqui do Vadim Nenkov, porém o Romero conseguiu ali colocar pra baixo no momento, terminou a luta batendo ali nas costelas ali do Vadim Nenkov, teve um momento que o Nenkov até sentiu a mão do Romero, foi pro chão, então assim, é um Vadim Nenkov no auge da forma física, que tá no topo da sua forma física, contra um Yoel Romero que o cara é uma aberração da natureza, ele já deveria até ter aposentado, mas tá lutando, tá lutando em bom nível e tá conseguindo entregar sim lutas que são legais de acompanhar, não é um cara que está sendo nocauteado, não é um cara que está sendo ali surrado, não é um cara que está sendo passando vergonha, realmente ele consegue ter ali alguns momentos, são poucos, mas consegue, dentro da luta faz algumas brincadeiras, fez algumas dancinhas como ele fez, então é um bom entretenimento ainda o Yoel Romero na minha opinião, vai ser campeão? Não acredito que seja mais, acho que deve se aposentar agora, fez tudo que tinha pra fazer, não vejo ele agora conseguindo uma nova corrida ali pelo cinturão, algo do tipo, e assim, eu vendo o Romero de meio pesado, eu sinto falta do Romero peso médio, é um cara que, ele fica meio gordinho, meio cheinho, não me parece aquele Romero que a gente via lá no UFC, mas enfim, eu achei que a luta foi interessante, pra mim o Vadininkov realmente venceu, é um lutador que vai ser difícil tirar esse cinturão dele, acho que o Corey Anderson, apesar da derrota que ele teve na última luta, ainda é o que tem mais chance de tomar essa cinta do Vadininkov, que é um cara realmente aí que entrega, entrega muito nas lutas, mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí desse belator, gostaram das lutas, falem também dos outros resultados, eu vou deixar na descrição todos os resultados do evento, e se você quiser vir operar novamente aí comigo hoje no UFC, clique aqui embaixo então e conheça o Training MMA, teremos ainda os vídeos de resultado aqui do UFC de hoje, e também lá no nosso Instagram, arroba canal nocaute, tem as notícias do dia, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e foi!